Bem-vindos a mais um Papo sobre HQ. No programa de hoje vamos conversar com um artista que está trabalhando com o personagem mais antigo, o super-herói mascarado mais antigo da história, das histórias em quadrinhos, que é o Fantasma. Então, tem um brasileiro trabalhando com o Fantasma, vamos conversar com ele para saber mais sobre esse trabalho no Fantasma e sobre os seus trabalhos anteriores e projetos independentes. Estou me referindo a Rafael Dantas. Vamos conversar com ele então? Vambora! Opa galera, boa noite, mais um Papo sobre HQ. E hoje, olha um orgulho para mim e para o quadrinho nacional, a gente vai conversar com o Rafael Dantas, esse cara aqui, por incrível que pareça, ele está desenhando o Fantasma. Acho que o personagem é um super-herói uniformizado, mais antigo da história das HQs no mundo. E esse cara aqui está representando a gente lá. Boa noite, Rafael! Tudo bem, cara? Conta um pouco a gente dessa parada aí. Cara, o Fantasma foi uma surpresa muito boa, sabe? Eu sempre fui fã dele, desde criança. E tinha muitas revistas dele, até um fato assim, muito chato para mim como colecionador e amante de quadrinhos foi que eu perdi várias revistas que eu tinha do Fantasma, né? Mas sempre ele teve, assim, no meu gosto, como um dos melhores personagens de quadrinhos. E a vontade de desenhar foi muita. Só que como ele, no Brasil, ele deu uma sumida, né? Teve uma época que ele deu uma sumida nas publicações e tudo. Eu meio que fiquei achando que o Fantasma tinha deixado de publicar, né? Que a gente estava vivendo de publicações antigas, esporádicas e tal. Então, continuei trabalhando no mercado americano, até que um dia vi um amigo postando uma imagem de quadrinhos do Fantasma da editora Friu Publications da Austrália. E aí eu corri, né? Achei aquilo, poxa, o Fantasma sendo publicado nos dias de hoje é da hora, né? Corri, fui pesquisar sobre a editora e tudo. E corri para saber mais sobre aquilo ali. Fui pesquisar sobre a editora e, para minha surpresa, eu descobri que eles publicavam um material novo, né? Histórias novas, com artistas novos. E fiquei doido com aquilo. Imediatamente eu achei o contato que tem lá para artistas e tal. Mandei meu portfólio, fiquei na expectativa. E mais uma surpresa boa foi que eu fui respondido, acho que um dia depois. Nossa, super rápido. Um dos editores, que é, acho que é Dudley Hogarth o nome dele. Me respondeu um dia depois e perguntou se eu queria trabalhar no Fantasma. E a resposta não podia ser outra, né? Então, no mesmo momento, ele conversou comigo, explicou como era o procedimento da Frio, explicou como é que eles trabalhavam e tudo. E, a partir daí, eu comecei a ter contato com o Glyn Forge, né? Que é o editor e acho que os donos da editora, né? Da editora. Então, peguei o meu primeiro roteiro, passei três dias para poder começar, porque a cabeça não processava, eu ficava olhando... Opa, não... Que massa, que massa e tal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, então. Não, 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 não conta ainda não, então, Rafa. Antes da gente continuar, vamos deixar um pouco do suspense no ar aqui, para a galera que está acompanhando aí no chat, ou o vídeo posteriormente. Vamos dar uma pausa no Fantasma. Eu quero saber o seguinte, conta um pouco para a gente a sua origem como desenhista, como é que você começou, aonde é o seu esconderijo aí, a sua bate-caverna, e os seus trabalhos anteriores. Vamos falar um pouco sobre isso, aí depois a gente retoma o Fantasma, pode ser? Show de bola, show de bola. Bom, eu sou de Fortaleza, Ceará, nordestino nato, né? Comecei muito cedo nos quadrinhos, né? Trabalhando com o Al Rio, que era um artista daqui de Fortaleza, que desenhou muito tempo para o mercado americano, o cara é um artista completo. E trabalhei, comecei trabalhando com arte final, arte finalizando, artes dele para o mercado americano, capas e tudo mais. Mas passei um bom tempo ainda trabalhando com arte final, até que eu entrei na agência do Clévis Jr., a Impacto Quadrinhos, né? Fiz alguns trabalhos lá, até que eu consegui pegar um primeiro grande trabalho, que foi Dr. Wu, para Titan Comics, né? Ah, você chegou a desenhar o Dr. Wu? Oi? Você chegou a desenhar o Dr. Wu, então? Desenhei, desenhei algumas páginas do Dr. Wu. Não cheguei a desenhar o personagem. Era a filha do personagem, era da mesma cronologia dele lá. E aí fiz algumas páginas para essa cronologia, que se passava na revista do Dr. Wu. E fiz um quadrinho onde eu aprendi bastante que, para uma empresa, não me lembro o nome dela, era um quadrinho institucional que falava sobre o período da Guerra Civil nos Estados Unidos. E essa empresa, ela tinha um equipe de desenhistas lá. Todo quadrinho que eu mandava, esses caras revisavam. Não sei se eram desenhistas, eram vários, esses caras revisavam. E, cara, essa revisão deles, para mim, foi um aprendizado muito grande. Porque me fez ver que eu estava fazendo certas coisas erradas no quadrinho, sabe? Você tem que, antes de preparar um quadrinho, você tem que trabalhar bem o personagem, fazer um model sheet, para você não cometer erros do personagem e um quadrinho não se parecer no outro, entendeu? Entendi. E aquilo ali foi uma grande virada para mim. Aquilo ali, aquele aprendizado, que os caras nem sabem que me ensinaram tudo, foi importante demais na minha visão de fazer quadrinhos. E, a partir daí, eu voltei a estudar tudo do zero de novo. Que foi no ano de 2017. Voltei a estudar do zero, todo dia, todo dia desenhando, voltando a fazer anatomia, rosto, tudo do zero. E aí, o traço foi evoluindo, né? Evoluindo, comecei a conseguir pegar trabalhos melhores, mudei a rotina de trabalho, passei a encarar o trabalho como o quadrinho, o desenho, como se fosse um trabalho normal, como qualquer outro, né? Profissão, né? É a qualidade de manhã e até a tarde como uma rotina, né? Como um expediente de trabalho. Isso aí é muito importante, que muito desenhista peca nisso, né? Eu mesmo pecava nesse ponto. E foi uma coisa que eu corrigi e foi muito importante para mim, né? Então, a partir daí, fui pegando vários trabalhos. E um nicho interessante que eu trabalho hoje são clientes independentes que têm o seu material e publicam via Catarse, não, Catarse não, desculpa. Via Kickstarter e Indiegogo. São plataformas semelhantes ao Catarse aqui do Brasil, né? Lá fora. E eu pego muito cliente desse tipo. Já publiquei várias revistas independentes desse modelo. E seguindo. Estou fazendo agora um trabalho que vai ser bacana sobre RPG, sobre Dungeons & Dragons, daquele universo, né? E é uma galera ali viciada mesmo. O cara, quando botou a notícia, a galera falando, assim, é um outro mundo, né? Um outro universo. Os caras são fãs pra caramba mesmo. Os caras que curtem RPG, assim, são fãs mesmo. E eles entram na história. É muito legal. Demais, cara, demais. Aí o cara me chamou, vão ser seis adições. Acredito que ano que vem está pronto. E aí é uma turma mesmo que veste a camisa do projeto, sabe? Sim. E aí, no mais, é isso. Fazendo muito trabalho, muita commission. Depois o Fantasma está aparecendo muito encomenda de fã do Fantasma. O que imagina? Uma coisa, assim, tão abrangente, sabe? E os seus trabalhos autorais? Você tem também, né? Sim, sim. Eu sou apaixonado por folclore brasileiro, sabe? Adoro, adoro realmente o folclore brasileiro. Eu tenho um livro sobre Monteiro Lobato, que parece uma bíblia, assim, sabe? Desse tamanho. Desde criancinha, é uma coisa que mexe, sabe? Com a minha cabeça. E eu sempre tive a vontade de criar meus próprios personagens, minhas próprias histórias e tudo. E aquela coisa, a gente fica adiando, adiando, né? Quando foi um certo dia, eu tenho um primo meu, Raul Peixoto, que é um cara também, ele é design e é muito entusiasta dos quadrinhos. Ele disse, cara, vamos botar uma ideia para frente, vamos fazer alguma coisa e tal. E foi quando eu criei o Mandacaro Vermelho, que é uma história sobre cangaço. E a gente fez uma plataforma que ela não foi a primeira, mas foi uma das primeiras plataformas de quadrinho, padrinho, assim, no estilo comicslogia. Você sabe aquele que tem nos Estados Unidos, que a galera lê online e tal, paga um valor, faz de compra. A gente fez que era comics. Só que a gente colocou para Mandacaro Vermelho, colocamos outra obra que eu criei, baseado em personagens que o meu filho fez, que é Cavalura Avanti. Que bacana, cara! Foi um trabalho muito bacana. foi feito em mais ou menos 18 dias. Deixa eu pegar ela aqui. Boa! Esse aqui é o do Cavaleiro Avanti. Cavaleiro Avanti. Isso, que é criado pelo meu filho. Putz, cara, eu já quero ler isso aí. Pode ter certeza que você vai ler. A gente fez em 20 dias isso, cara. Ia para CCXP, tinha o Mandacaro Vermelho e queria levar algo para a CCXP. Entre o FIC e a CCXP de 2015, eu acho. Eu fui com o meu parceiro, meu amigo Luiz, Luiz Carlos Souza. E a gente resolveu criar essa revistinha. Cara, não vai dar tempo. Vai! A gente ligou o modo hard, fizemos em 20 dias, acho que 16 páginas, 20 colorida, balonada, diagramada. Eu, o Luiz e o Raul. E foi muito bacana, bicho. E aí, infelizmente, a comics não deu certo, né? O quadrinho é muito complicado no Brasil. Também era quadrinho digital, né? Uma coisa que agora está começando a ter uma aceitação maior, não é isso? E a gente caiu um pouco, ficou parado, ficou um pouco no esquecimento, quando o Luiz me chamou para fazer o quadrinho Lâmina Azulada. Essa belezura aqui que saiu agora. Esse é o mais recente. Esse é o mais recente, é o Lâmina Azulada. A gente fez desse ano, que envolve cangaço e folclore. Tudo, maravilhoso. Tudo folclore. Monstros da nossa fauna, da nossa cultura brasileira, para não ter defeito. Então, a gente produziu ele, levou mais de um ano. Lançamos agora, acho que em abril. E, cara, até agora, graças a Deus está sendo um sucesso de público, de crítica, a galera gostando, elogiando. É muito, muito feliz com o resultado do Lâmina Azulada. Putz, cara, e é isso, cara. E conta para a gente aí, a galera que está acompanhando o vídeo aí, porque, assim, eu tenho um grupo lá no WhatsApp, o grupo do canal, e, assim, a gente é um grupo pessoal lá, assim, somos apaixonados por quadrinho nacional. Desde fanzine até quadrinho de terror e tal. E acredito eu, tem lá o Roger, o Clodoaldo, que, inclusive, é fanzineiro. Tem artistas lá no grupo, né? O Cárdenas, enfim, Ítalo, Renato. Assim, a galera toda, nós somos apaixonados por esse tipo de quadrinho. Então, conta para a gente aí como é que a gente faz para adquirir esses trabalhos aí autorais seus, cara. Porque, assim, eu estou com muita vontade de ler. Cara, vocês podem falar comigo diretamente no Instagram. Ah, qual que é o seu Instagram? É Rafael Dantas Artes. Ok. Eu lhe passo o link para a gente dar uma garimbada. E pode falar direto com o Luiz também. Luiz tem uma loja. É Luiz Carlos Souza. Vou pegar direitinho para você. Mas só você digitar Luiz Carlos Souza, lâmina azulada, você cai direto no site do Luiz. E lá tem todos esses materiais. Cavaleiro Avante. Você diz digitar no Google, né? Isso. Você digita no Google Luiz Carlos Souza, lâmina azulada, e você já cai no site dele. E aí você tem lá... E aí você consegue comprar os outros também. Tem tudo lá. Ah, um detalhe que eu ia esquecendo, não posso deixar passar de maneira alguma, né? O Cavaleiro Avante foi escrito pelo Luiz, né? A gente estava numa correria muito grande para a CCXP, pedi a ele. É um grande escritor. E ele fez o roteiro do Cavaleiro Avante. E o lâmina azulada também é roteiro do Luiz. Eu desenhei o lâmina azulada e o Cavaleiro Avante com o roteiro do Luiz e o mandacaru com o roteiro meu e desenho meu. Luiz é um parceiro forte aí nesse quadrinho nacional. E o mandacaru e o lâmina azul tem alguma coisa a ver? São o mesmo universo ou são a caquete completamente diferente? Não, o mandacaru é uma história que eu criei. É uma história mais real. Mais real que eu digo assim, não tem elementos místicos, sobrenaturais. É um drama, né? É uma história mais dramática, mais violente, que se passa na época do cangaço. E a história do Luiz já é algo mais sobrenatural, que mexe com o folclore brasileiro, mexe com o rei Arthur. A fantasia brasileira também. A fantasia. É baseado na lenda de rei Arthur. É o nosso rei Arthur. O nosso rei Arthur aqui? Rei Arthur nordestino. E aí... Sensacional, cara. Eu tenho previsão de fazer a parte 2 para o ano que vem. Porque o mandacaru eu penso nele como uma trilogia. Aí para o ano que vem eu pretendo fazer a parte 2. Já o Lâmina já é outro projeto. O Luiz está pensando em algumas coisas aí. Mas aí a gente tem que dar uma palhinha com ele, né? Mas a contar pelo sucesso de crítica que você passou para a gente aí, que vocês estão tendo, cara, tem que mandar pau aí nessa produção aí, porque o leitor de quadrinho brasileiro está começando a despertar de novo. Não vamos deixar essa chama apagar, né? Verdade. Cara, o Lâmina foi um renascimento para a gente em termos de vontade de fazer quadrinho novamente, entendeu? Como eu te falei, a gente tinha lançado a Compice, aí a coisa baixou, caiu um pouco e tal. E o Lâmina fez com que a gente reacendesse a vontade novamente de fazer quadrinhos brasileiros. Tanto que eu já estou fazendo um que eu não posso falar ainda, porque a gente criou um projeto para um prêmio da Dark Side Books, que saiu agora, né? E a gente está na expectativa, se não vingar, aí a gente faz de maneira independente. Aí depois que souber, a gente bota a boca no trombone para fazer a proposta. Agora o convite está feito. Se quiser voltar aqui no canal para falar desse novo projeto aí... Vamos lá, vamos lá. É, não, o meu papel aqui, minha vontade aqui, e do Daniel Saques, que é o meu parceiro aí no TV Calafrio, que o Daniel é o editor das revistas mestres do terror e Calafrio, o atual editor, né? Ele negociou diretamente com o mestre Rodolfo Zala. Nós temos essa parceria no programa TV Calafrio. E, assim, a nossa ideia, a nossa vontade é que o quadrinho nacional exploda em todas as comic shops e bancas de jornal também, se for possível, né? Cara, é uma grande condição que eu tenho. Uma grande condição que eu tenho de viver produzindo o quadrinho nacional. Eu realmente acho que a cultura da gente, o folclore da gente é algo, assim, fantástico e totalmente inexplorado. Tantas ideias, tanta coisa, bicho. E você vê agora... A DC lançou a Mulher Maravilha, né? A brasileira, né? Você vê o potencial que é. E a galera que, às vezes, acha que não funciona, às vezes acha que nosso material não é legal e tal, mas é muito bom. Eu tenho muita fé na cultura brasileira, no quadrinho nacional. Tenho muita fé nisso aí. Ah, eu também caí, assim, o que a gente puder fazer, batalhar o nosso quadrinho nacional aqui, voltar a ter aquele tempo áureo que tinha a década de 60, 70, até a década de 80. O Fantasma foi desenhado por brasileiros na Rio Gráfica, né? Algumas histórias. Então, assim, a gente teve uma produção nacional grande até o comecinho da década de 90 ali, que depois caiu, né? Eu me lembro de ter visto uma nota, eu não sei se é verdade, mas que o Raio Negro, né? O Raio Negro, que é aquele personagem do... Acho que é o Gedeone. Do Gedeone, né? Isso. Ele chegou a vender um milhão de cópias por mês. É verdade isso? É, então, vendia muito, eu não sei o número exatamente, mas, assim, vendia demais, demais. E a HQ de quadrinhos de terror, na década de 60, a gente faz algum tempo aqui, nós entrevistamos o professor Nobu Shinem, no TV Calafrio. Sim, eu estava assim. Então, assim, é uma sumidade em matéria de quadrinhos nacional, o professor Nobu conhece tudo e mais um pouco, né? E ele colocou que o quadrinho de terror nacional, assim, criou um mercado próprio aqui no Brasil. As editoras viviam do quadrinho de terror nacional na década de 60, 50, 60. Então, vamos brigar para retomar isso aí, viu? Agora, um país como esse, com tanta gente para se tornar leitor, a gente não pode entregar a toalha, não, cara. Exatamente. E tantos artistas, assim, talentosíssimos, né? Por exemplo, você e o Luiz aí, com o Lâmina. Cara, é um negócio que, assim, não pode ficar restrito àquele pouquinho de gente que conhece. Isso aí a gente tem que divulgar, que a gente não pode deixar morrer, entendeu? E é por isso que a gente batalha aqui nesse canal eternamente, entendeu? É, cara, porque a gente tem muita coisa boa, muita coisa boa. É como eu falei, no Lâmina, o Luiz, ele deu uma nova visão em cima dessa lenda do rei Arthur, né? E, cara, é um negócio, assim, muito bacana. Não é porque eu tenho desenhado, tenho feito parte, que eu esteja puxando o sardinha para o nosso lado, né? Porque é muito bacana mesmo, sabe, cara? E, realmente, assim, quando eu digo sucesso de público, crítica, não estou dizendo que a gente está... O retorno financeiro disso é muito baixo ainda em termos de quadrinhos. Você sabe como é a entidade, né? Mas, diante do mercado que é o quadrinho brasileiro, a gente conseguiu lançar um material que praticamente, até agora, né? Claro que ainda espera alcançar muitos leitores, mas, pelo menos, até agora, a reação negativa é praticamente zero. Isso é muito... Felicidade demais, cara, isso aí, entendeu? Ainda mais se tratando do tema nordestino, cangaço, que é algo também muito subvalorizado aqui no Brasil. Então, cara, é por isso que eu falo que o Lâmina foi um renascimento para a gente, sabe? Renascimento da vontade de trabalhar com o quadrinho brasileiro novamente, sabe? Sim, sim. E esse tema, o cangaço, ainda mais juntando com fantasia e tal, como pelo que você falou, Luiz, fez um negócio estupendo aí, né? E esse tema, o cangaço, é um tema, assim, muito nosso, entendeu? É o western americano, é o nosso cangaço aqui e é um tema que, até hoje, ainda há controvérsia, há quem veja o cangaceiro como herói, há quem veja como vilão, entendeu? É um negócio efervescente, a gente não pode perder isso, tem um campo enorme, né? E é algo que eu acho que nunca a gente vai chegar no... Qual a conclusão? No veredito, porque quanto mais eu pesquiso, pesquisei e hoje estou voltando a pesquisar para fazer a parte 2 de Mandacaru, é algo, assim, muito realmente relativo, sabe? É, por isso, você tem histórias de cangaceiros que chegaram, fizeram o bem para a comunidade e em outras, os mesmos cangaceiros tocaram o terror, entendeu? Exatamente. É algo, assim, realmente complicado. E por isso, é tão bacana também, né? É, então, essa ambiguidade é que torna o tema interessante para você explorar em HQs, né? Assim, não tem um tema mais gostoso para você trabalhar do que... É muito mais fácil você criar um anti-herói cangaceiro do que os americanos lá, entendeu? Verdade, verdade. E, bicho, não só isso, fora o cangaceiro, a gente tem tanta coisa, a história ali da Amazônia, do Pantanal, algo muito pouco explorado, sabe? É tanta coisa, tanta coisa, bicho, para a gente explorar que só falta realmente começar a aparecer, sabe? Eu acho que hoje, estou sentindo que hoje a galera está querendo ver esse tipo de material, sabe? Eu acho que hoje está tendo público para esse tipo de coisa. Está acendendo um pouco essa chama. Como? Essa chama do leitor está querendo ler sobre o que é nosso aqui, vem aumentando, né? Eu tive uma garotada, um feedback de uma garotada de 16, 17 anos, elogiando o Mandacaru e o Lâmina Azulada, quer dizer, são materiais de cangaço, materiais de cultura nordestina, de cultura brasileira, e os caras adorando, sabe? E a garotada de 16 anos, quer dizer, uma garotada que geralmente está ali na onda da ABC, da Mar... Exatamente, é. É a prova que tem público. Eu acho assim, para tudo tem público. Sim. Se você fizer um trabalho bem feito, uma coisa bacana, para tudo tem público. Vai ter público para o Nacional, vai ter público para a Marvel, para a DC. Agora tem que ter qualidade, né? Exatamente. Tem que ter qualidade. E assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de espaço aí, de divulgação também, eu acho, né? Porque, por exemplo, a Marvel e a DC vendem por si só no cinema, né? A grande sacada aí é a divulgação, cara. É como chegar ao público, né? Exatamente. O Mandacaru é uma obra que eu fiz em 2015, e nós já estamos em 2020, cinco anos depois, e ele hoje ainda é novidade para muita gente. Claro, é para mim, por exemplo... É difícil ter acesso às pessoas, é difícil alcançar um público maior, né? Exatamente. Então, para muita gente, ele chega como novidade ainda, é um trabalho de cinco anos atrás. Sim, então, como aconteceu comigo, né? Eu vou até aproveitar essa deixa aí agora, Rafa, para a gente voltar para o tema do fantasma, para explicar aqui para a galera que está acompanhando aqui, que é assinante do canal, como que eu cheguei no Rafael. Porque, assim, foi uma história, assim, para mim, pelo menos, foi inusitado e bastante bacana. Porque eu fiz um vídeo, resenha, falando sobre o fantasma do Dinho Aparo, que saiu recentemente. Fiz a minha resenha lá de sábado. Quem não viu ainda, eu vou deixar lá no final do vídeo. Eu vou deixar o link lá para vocês assistirem. E, de repente, uns dois, três dias depois que eu subi o vídeo, eu recebi uma notificação do YouTube que o nosso canal aqui tinha sido comentado num outro canal chamado Fantasma Brasil. Aí eu falei, o que é isso? E eu fui ver, né, do que se tratar. Falei, meu, se o cara estiver metendo pau em mim lá, né, meu? Aí eu peguei e entrei no canal, o canal do Glaucio, né? E, cara, assim, ele fez um negócio que nunca ninguém tinha feito. Ele fez um comentário sobre o nosso vídeo aqui, do nosso canal, colocando o link para os inscritos dele virem assistir o vídeo aqui e tal, que marcou lá com um arroba o nosso canal. E, cara, assim, uma, eu achei o gesto muito bacana e acabou que ele ganhou um inscrito porque, assim, eu era, eu sou fã do Fantasma e o canal Fantasma Brasil é muito bacana. Eu já falei num outro vídeo aqui, vou deixar de novo a dica aí. Quem é fã do Fantasma tem que assistir os vídeos do Glaucio. Ele conhece tudo de Fantasma. Ele me apresentou o Fantasma em livro que eu não sabia que existia, que eu fiz o unboxing aqui, mostrei para vocês. E aí, no canal do Fantasma Brasil, o Glaucio convidou o Rafael para falar sobre isso, que estava lançando, que tinha um brasileiro desenhando o Fantasma atualmente. História agora, do mês de outubro. Então, eu falei, nossa, agradeci muito o Glaucio. Estou até conversando com o Glaucio. Glaucio, precisamos marcar um bate-papo aí sobre quadrinhos. E entrei em contato com o Rafael para ele contar para a gente aqui. Então, Rafael, conta aí agora, continua a sua história aí, que você parou. Eu interrompi você para fazer o suspense. Na hora que você fez o contato lá, teve o retorno com dois dias, rapidinho. E aí, como é que você chegou no Fantasma? Cara, bom, primeiro, fazer uma notazinha também sobre o Glaucio, que é uma pessoa espetacular. E é o exemplo de que, a gente se ajudando, todo mundo ganha mais. É uma coisa simples que a gente precisa entender e que faz tão, tão bem, né, cara? Exatamente. É realmente uma enciclopédia do Fantasma, né? É uma enciclopédia do Fantasma, é isso mesmo. Eu acho que ele se esconde, ele fica ali dentro da caverna do Fantasma há uns 400 anos, viu? É, com certeza, ele acompanha, ele nasceu junto com o Fantasma. Com o primeiro, né? Com o primeiro, esse já é o Glaucio da... É, vai ver que a família Glaucio também é uma dinastia, assim, né? Esse já é o vigésimo primeiro Glaucio. Com certeza. Cara, pois é, aí, quando eu recebi o roteiro e... Quando eu comecei a fazer, cara, foi, assim, muito prazeroso, realmente, sabe? Porque, como eu falei, o Fantasma era o meu personagem preferido da infância. Tem, claro, como todo fã de quadrinhos, eu tenho meus personagens que eu gosto, né? De Marvel, DC, eu gosto muito do Demolidor, gosto bastante do Aquaman, um personagem que, quando eu digo, ninguém acredita, mas eu adoro o personagem do Aquaman. Por causa do desenho animado lá, que ele ficava com aquelas bolas conversando com o peixe? Cara, eu nem sei te explicar, sabe? Eu, desde criança, eu sempre vi um potencial no Aquaman que eu ficava com raiva porque é que ele não era tão aproveitado, sabe? É, não aparecia mais. Eu acho que eu peguei aquela fase que cortou a mão dele e tal, que ele estava todo... Que ele tinha aquele gancho, né? É, todo badass e tal. Eu acho que eu entendi ali que ele podia ser algo mais fodão, né? Algo mais... Exatamente, é. Isso, e aí, então... Mas em termos de desenho, como artista, assim, como profissão, eu sempre quis realmente desenhar um fantasma. Em termos de quadrinhos de Marvel, DC, qualquer personagem que um dia pudesse ter a chance de desenhar, eu estaria muito satisfeito. Mas um personagem que eu queria realmente, de gosto pessoal, desenhar era o fantasma. E realmente, bicho, foi algo muito, assim, marcante para a minha vida desenhar o fantasma. E mais marcante ainda de ver a receptividade que o fantasma ainda tem hoje. Porque depois de ter desenhado o fantasma e de ter saído a notícia, né? Muitas coisas boas estão acontecendo, muita encomenda de fãs do fantasma, né? Então, está sendo muito bacana por isso. A resposta dele é incrível. A resposta do fantasma é algo realmente incrível. Eu não sei se eu teria isso com outro personagem, né? Então, quando eu comecei, era uma história de 36 páginas, não, 32 páginas, e escrita pelo pai de... Isso, pai de Anderson, que é um escritor suíço, muito bacana, um cara muito gentil, um cara, assim, alto astral mesmo, alto astral. E a história se passa na Bolívia, onde o fantasma... Opa, ele vem para cá, o fantasma? Isso, vem para a nossa área, na América do Sul. E aí, ele se bate com dois personagens do faroeste americano, que é o Butch Cassidy e o Sander Skit. E aí, o legal do fantasma é isso, né, cara? Ele sempre mexe com coisas históricas, né? Sim. E lá vai eu pesquisar, porque eles existiram, né? Foram pistoleiros, foram personagens da história do oeste americano. E aí, fui pesquisar bastante, né? Fotos e tal, a história deles, fisionomia. Pesquisar muita coisa sobre a Bolívia, principalmente daquela época que a história se passa, em 1900, né? Tem cenas de carros antigos, então, é uma coisa bem minuciosa, né? E o Gleam me pediu para fazer tudo no modo tradicional, porque hoje eu já desenho digitalmente, né? Você desenha na mesa digital ali. Isso. E o fato de desenhar no modo tradicional, ele já fica um pouco mais demorado, né? Porque o digital, você tem muitos atalhos. Você, por exemplo, faz aqui o lápis da página, você pode finalizar a página no Naquim, no Naquim que eu digo, o bruxo, né? De Naquim. Em outra camada. Quando você termina com um clique, você apaga o lápis, né? Você sonha o lápis. E no tradicional, você vai ter que apagar tudo, né? Vai ter que medir com os requados, os quadros e tal, vai escanear. E aí, isso tornou um processo mais demorado, né? Como eu também estava com muito trabalho, muita coisa, aí a revista acabou saindo um pouco mais de tempo do que era para ter saído. Aí veio a pandemia, né? A pandemia também terminou de... Ferrar tudo. Feito voadora na... Como diz aqui no Ceará, veio com voadora no supeito da gente. E derrubou muita gente, né? É, cara. Pesado, foi pesado. Logo no começo, eu perdi três clientes, inclusive falecido, com a Covid. Foi um negócio meio sinistro. É. Mas, enfim, consegui terminar. Ficou bacana, gostei muito do resultado. E agora, com a... A publicação saiu agora na Austrália, né? Eu recebi o convite para fazer mais uma edição do Fantasma. Uh! Show, cara! Parabéns, parabéns! Obrigado, cara. Obrigado. Muito satisfeito, muito feliz. E aí, essa, eu vou fazer no digital mesmo, porque eu estou afim de terminar logo, sabe? Para compensar o tempo que demorou a primeira, né? Eu quero entregar logo essa, entregar bonitinho, para já vir mais Fantasma. É, então, pô, você tem que virar fixo no personagem lá, pô. Já entrou a cada dois números? Um é do Rafael, pô? Minha intenção é o desenho até velhinho, cara. Se eu puder, fica até velhinho, até meus 80 anos desenho do Fantasma. Então, é dentro. Enquanto me deram a oportunidade, eu estou lá. Putz, cara, Deus te ajude a conquistar isso aí, porque, assim, para o quadrinho nacional, é, assim, eu, pelo menos, eu fico muito satisfeito com isso, entendeu? Muito satisfeito. Porque os nossos artistas aqui são, assim, de primeiríssima linha, né? Primeiríssima linha. Você vê um Joe Bennett, você vê um Mike Deodato. Cara, assim, te dá prazer de falar, pô, cara, é aqui, ó, saiu daqui, começou aqui. Pô, eu tenho esse primeiro trabalho dele aqui, ó. Entendeu? Cara, é muito, muito bacana. Deus queira que... De quantos artistas bons a gente perde porque eles não têm a oportunidade de continuar trabalhando aqui. Aqui mesmo, no Ceará, tem dois artistas, eu acho que... Não estou lembrando o nome. Faz muito tempo. O cara que eu vi o trabalho dele, sensacional, bicho. Mas a correria do dia a dia, né? O cara tem que trabalhar, pagar as contas e tal. Era um cara que tinha um potencial gigantesco pra trabalhar no mercado americano, trabalhar pra fora. E aí, a correria, né? A falta de acesso à internet. Falta de oportunidade, né? Isso. Então, quer dizer, é complicado, bicho. Muita gente poderia também estar representando o nosso Brasil, que tem uma arte bacana, arte de primeira linha, e se perde por causa da luta do dia a dia da gente, né? Bom, vamos ver se melhora isso, né? Se o nosso mercado começa... Porque os artistas começando a aparecer mais aqui internamente, talvez, né? O pessoal também de fora comece a enxergar mais. E vamos torcer pra essa HQ chegar aqui no Brasil. Eu não sei se essas histórias que a Mythos vem lançando, que eu estou acompanhando a mensal nova do Fantasma, né? Mas eu acho que não é da Austrália. São as histórias, acho que, suecas. Não sei. É, tem umas histórias que saem lá, acho que na Suécia, na Dinamarca. Cara, é outra coisa que eu fiquei impressionado é como o público dali é viciado no Fantasma. Da Austrália, você disse? Austrália. Isso, essa galera aí, Austrália, Suécia, Dinamarca, os caras são viciados, viciados. Pra você ter ideia, na Austrália ainda tem sessão de cartas dos leitores, coisa que a gente... Então, eu sinto uma falta disso aqui no Brasil. Cara, é espetacular. Quando eu vi, eu recebi, logo quando eu comecei o trabalho de Fantasma, o Glenn me mandou algumas revistas de presente, né? E aí eu folheando, e quando eu cheguei no final, sessão de cartas, e eu puxa... Cara, eu senti uma nostalgia. Parecia assim que... Estava vendo um desenho dos Flintstones, normalmente, uma coisa assim, sabe? Da Hannah Barbera, ali na minha frente. Cara, um negocinho de louco. Caraca, os bichos ainda têm sessão de cartas. Muito bacana. Hoje em dia não tem mais. Eu acho que nem na Mônica, no Cebolinha, não tem mais. As únicas que tem são a Mestres do Terror e a Calafrio. Porque o Daniel já falou que na edição dele vai ter sempre. E ele até disse um fato curioso, que ele fica sabendo quando os leitores gostaram de um artista e querem mais obras daquele artista, pela sessão de cartas. Na sessão de cartas, que eles ficam sabendo... Ah, é o termômetro dele para ver como o Rafael agradou. Vou mandar mais um roteiro para ele lá. Justamente. Cara, é muito bacana. Dá uma nostalgia muito grande o material deles. A gente volta a ser criança quando lê aqueles formatinhos, aquelas coisas. É. Então, essa edição nova da Mitos, eu estou gostando, formato americano, mas é aquele papel jornal, aquele que você lê rapidinho, você pode dobrar, virar. Sim. É aquela leitura descompromissada. É lógico que eu gosto dos álbuns de luxo também, capa dura e tal, só que ali você já lê com mais cuidado, você não vai estragar o material que você pagou mais caro. Agora, aquele folha de jornal, cara, você dobra para ler, é muito gostoso, muito gostoso. É. Espero que esse material chegue aqui para a gente poder não ficar só nessas imagens que eu fui passando aqui no vídeo, mas para a galera poder pegar e ler ali, apreciar o seu trabalho, cara. Seria bacana, cara. Seria bacana. Espero que apareça essa oportunidade. Eu não sei realmente como você falou. Não sei se dá frio, porque parece que é muita revista que eles lançam, né? Já está no número 1800 e... É, então, se eu não me engano, o Fantasma da Austrália, ele é ininterrupto. Isso. Lançado desde 1948, mais ou menos, entendeu? Então, é... Sem parar. Sem parar, assim, é... É, assim, é bem longeva mesmo a história, né? Mas podiam trazer aí as mais recentes, a Mythos, já que já está trazendo da Suécia, traz da Austrália também e tal. Né? Muito bom, cara. Espero que sim. Espero que desse certo. Boa. Bom, Rafael, cara, muito obrigado você ter dedicado aí uma hora do seu tempo para conversar com a gente aqui. É, garanto que o pessoal que acompanha o canal aqui ficou muito feliz de saber que tem um brasileiro representando o nosso time de artistas lá na Austrália, trabalhando no primeiro super-herói mascarado e fantasiado da história das HQs. E mais do que isso, a galera ficou muito curiosa para conhecer esse seu trabalho autoral aí. Muito obrigado mesmo, viu, Rafael? Obrigado, comara. Eu que agradeço, bicho. Agradeço muito o convite, agradeço muito a oportunidade de estar mostrando, falando um pouquinho do meu trabalho, dos meus amigos que me acompanham também no meu trabalho. E é como eu falei para você, a gente se ajudando, a gente ganha mais, né? Eu não consigo chegar nos leitores, não consigo mostrar o trabalho, a cultura que a gente quer fazer nos nossos quadrinhos, se a gente não tiver a ajuda de pessoas como você, né? Para levar esse trabalho a leitores e conseguir fazer porque o tão almejado mercado brasileiro, né? Um dia, enfim, a gente tenha aquele gosto, né? Exato. Então, cara, muito obrigado mais uma vez. Nada, que é isso, Rafael. Eu que agradeço aqui como fã, né? Por você não ter desistido, ter continuado na luta aí. E, galera, agora vocês sabem que aqui eu sempre faço diferente, eu sou um canal diferente. Eu não pedi isso lá no começo porque eu deixo sempre para o final do vídeo porque eu não acho elegante ficar fazendo esse tipo de pedido no começo do vídeo. Então, eu vou fazer agora. Se você ficou assistindo até agora e não é inscrito no canal, me dá seu voto de confiança. me ajuda aí. Se inscreve no canal, toca no sininho e até o nosso próximo vídeo. Falou, Rafael. Obrigado. Alembra, Fê. Grande abraço. E agora eu vou deixar dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí. Assiste um desses vídeos, deixa um like lá também e sem mais delongas, fui! E aí E aí E aí